Nas últimas semanas, Tiago Leifert e sua esposa trouxeram o problema de saúde ocular da filha, que deixou muita gente triste e muitos pais assustados, em sinal de alerta, porque realmente quando se trata de uma criança tão pequena, com problemas de saúde, sem que essa criança possa se comunicar, o que fazer? Esse é o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde, com o diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, Dr. Nilton Tokunaga. Uma notícia triste e que deixou muitos pais em estado de alerta. Oi, Lelinha. Sem dúvida, apesar da triste notícia do que houve, isso serviu para alertar toda a população sobre a importância de se fazer uma prevenção da ocular para que esses tipos de alterações e doenças que acometem as crianças possam ser diagnosticadas e tratadas para que haja uma boa saúde ocular dessas crianças. Doutor Nilton, e quando procurar um oftalmologista? Quando é o momento certo e adequado para começar a prestar atenção nesta questão da saúde ocular? Na verdade, Lelinha, a preocupação com a saúde ocular da criança já começa quando a mãe fica grávida. É importante os exames pré-natais que podem detectar doenças na mãe, como rubéola, toxoplasmose, que não sendo cuidadas durante os primeiros três meses da gestação, podem provocar alterações graves nos olhos dessas crianças. Por exemplo, a rubéola e a toxoplasmose, elas podem afetar o fundo do olho, fazendo com que, em determinada gravidade, essas crianças podem nascer sem a visão. Meu Deus, olha isso, a gente nem imagina, né? Olha só, desde o pré-natal. Agora, doutor Nilton, após o nascimento da criança, como é que é o processo, né? Como é que acontece esses primeiros cuidados com o bebê? Os cuidados já ocorrem na hora do parto. As grávidas, as parturientes, elas podem ter infecções ou secreções no canal da vagina e durante o parto normal podem afetar os olhos do bebê, provocando conjuntivites bacterianas. Então, o que é feito logo no parto é apingar colírios de nitrato de prata para prevenir conjuntivites ao nascer. Ainda na maternidade, até 72 horas antes da alta, o bebê deve ser avaliado pelo pediatra para fazer o teste do olhinho. Esse teste é através de uma lanterna pequena, onde você olha o reflexo vermelho da pupila. Estando normal, aí sim a criança e a mãe são liberadas para ir para casa. Doutor Nilton, e quando é a hora de levar a criança ao oftalmologista? Se o teste do olhinho for normal, dos 3 meses a 1 ano de idade, o pediatra, o próprio pediatra pode fazer uma avaliação do olhinho da criança a cada 3 meses. Estando tudo bem, aí a partir dos 3 anos de idade, a criança pode procurar um oftalmologista. Ou, caso o pediatra encontre qualquer normalidade, ele vai encaminhar para o especialista. Doutor Nilton, agora quando se trata de um bebê, uma criança muito pequena, que não sabe falar, não sabe mostrar o que está sentindo, como os pais podem identificar que há um problema? Quais são os sinais? Existem algumas doenças, são doenças congênitas, que acometem as crianças ao nascer, que seria, por exemplo, uma catarata congênita, um glaucoma congênito, e até mesmo um tumor, como o retinoblastoma, que é uma doença muito grave. Os sintomas principais, a criança pode ter uma fotofobia, ou seja, uma intolerância à claridade, ela pode ter um desvio do olhar, podendo estar associados a uma movimentação anormal dos olhos, chamado nistagno, onde a criança, ela movimenta-se lateralmente dos olhos, sem parar. E também um estrabismo congênito, onde a criança pode ter um desvio de um dos olhos, ou dos dois olhos mesmo, sem estar olhando reto para a pessoa. Para cada doença, existe um tratamento específico. No caso de catarata congênita, dependendo da catarata, é preciso fazer a cirurgia da catarata. Quando a catarata é pequena, não há necessidade e é apenas feito acompanhamento. O glaucoma congênito também é uma doença que requer muitos cuidados e uma avaliação do oftalmologista para ver se é feito já de imediato uma cirurgia antiglaucomatosa. Nos casos onde você tem tumores, como o retinoblastoma, é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce. Por quê? Tratando-se de um tumor maligno e de característica genética, quando você pega essa doença bem no início, o tratamento é mais efetivo e com preservação boa da visão. Quando você tem um tumor em fase mais adiantada, o tratamento já é mais agressivo, você tendo que fazer cirurgias, radioterapias, quimioterapias e, infelizmente, em muitos casos, você pode ter um comprometimento da visão. E em casos mais agressivos, onde você tem um comprometimento muito grande do olho, às vezes é necessário até fazer a remoção do olho, a inucleação. Então, é muito importante que esse diagnóstico e o tratamento seja precoce. Nossa, doutor Newton, deu uma aula pra gente. Muito obrigada por todas as orientações, as dicas, o seu tempo aqui conosco. Obrigada mesmo de coração. Nós sempre trazemos aqui no nosso quadro saúde a importância do acompanhamento médico, de frequentar o consultório, independente se você está doente ou não, porque a prevenção é sempre o melhor caminho. Aliás, é o único caminho pra um diagnóstico precoce, pra você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Os nossos agradecimentos ao HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto, que nos recebe pra trazer esse conteúdo tão importante, pra você cuidar do seu bem maior. A sua saúde!